É, assim, a gente sempre foi da volta de Nossa Senhora de Nazaré, né, sempre gostamos de acompanhar o sírio, né, de ir na corda, a cruz vermelha, tudo que a gente pudesse estar engajado, a gente estava participando. E aí depois que a gente casou, né, depois de dois anos de casada, a gente teve que ter filhos. Só que aí, na nossa primeira tentativa, a gente sofreu um aborto espontâneo, quando eu estava com 10 semanas. E aí veio aquela, né, de imediato, quando a gente, principalmente o paraense, quando pensa em alguma promessa, pensa no nome de Nossa Senhora de Nazaré, né, quando a gente quer fazer algum pedido. E aí, só um minutinho, meu filho, é, imediatamente a gente pediu pra Nossa Senhora pra que abençoasse a gente, tendo a oportunidade de ter um filho, né. E aí, no ano seguinte, eu estava grávida, no sírio, e no ano seguinte, foi o primeiro sírio que ele já tinha nascido, foi o último ano que não teve a procissão com a imagem, né, de Nossa Senhora. Mas ainda assim, nós fizemos com ele no colo o percurso, como forma de agradecimento, né. Ainda não estava vestido de anjinho, porque, né, a gente não sabia como ia estar a movimentação das ruas, né, a questão da pandemia, a gente estava meio preocupado. Mas fizemos esse percurso pra agradecer. E aí, quando foi ano passado, foi o primeiro ano que a gente, foi o retorno do sírio, aquela ansiedade do paraense de estar retornando com o sírio. E a nossa, também, ansiedade de estar agradecendo mais de perto, com ele vestido de anjinho. Aí, ano passado foi o primeiro ano, que graças a Deus, com saúde, deu tudo certo, uma gestação tranquila, um parto tranquilo, e ele cheio de saúde. Ele está com quantos anos hoje? Ele está com dois anos e meio hoje. E qual a expectativa pro sírio deste ano? A expectativa é que, de continuar agradecendo, continuar realizando, pagando nossa promessa, né, enquanto tivermos saúde, pra estar vivendo esse momento, nós vamos estar com ele. Vocês vão ter uma perspectiva de, há quantos anos, até vocês vão levar ele de anjo, ou vocês têm um... A gente não estipulou um tempo, mas enquanto a gente puder estar, não pode, talvez não, ele pôr muito tempo vestido de anjinho, porque talvez ele não consiga estar até com a roupinha e tudo mais, mas levando ele pra, junto com a gente, pra estar agradecendo. Isso, com certeza, a gente vai, vai mostrar pra ele, né, o caminho, né, eu acho que é muito importante os pais, desde o início, estarem mostrando esse caminho pros filhos, né. Vocês estão ansiosos pra esse ano levar mais um ano de anjo? Sim, 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 a gente vai, com certeza, se Deus quiser, se Deus nos permitir, estarmos lá, levando ele de anjinho de novo.